Olá, eu sou o Juxil, e vejo o próximo bodyboarder de bom. O cara está se cagou! Faz da merda! Vejo o próximo bodyboarder de bom. Podem ver que sim, acho que é meio. Vejo como também mandou-se nas danças. Está a cala-te, escro! Não faz da merda! Vejo o bodyboarder de bom. Dezem mil e três. Dezem mil e dois. Pode-me. Dezem mil e dois. Vejo o bodyboarder de bom. E vejo que a chave vai ficar aqui. Vocês vão ver. Não pode. Vamos ver. Tchau, tchau.